O principal objetivo do projeto é tentar acabar com a violência contra mulheres dentro dos ônibus de Goiânia. Isso é ótimo, é bom, ajuda. O projeto foi aprovado em primeira votação. Todos os ônibus serão interligados por GPS. E quando o botão de pânico for acionado, a viatura mais próxima deve abordar o veículo. O projeto terá parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Nas ruas de Goiânia, quem usa o transporte público gostou da novidade. E espera que o sistema ajude a acabar com a violência, não somente contra as mulheres, mas também de uma forma geral. Se for mesmo só para o motorista, ninguém souber, é bom. Vai inibir mais ação dos criminosos? Sim, com certeza. E dos folgados também? Também, com certeza. Sim, que é o que mais tem, né?